O Ciclo É a bola conduzida no pé de um menino É perceber que o rei não está na nossa barriga Mas só na culpa de nossa fome É o lembrete que somos juntos pólvora Que o mundo não gira só no nosso umbigo É a fé na fera Na coragem de mãe defendendo a cria No diâmetro do balaio cheio Fazendo a feira Pra festa e pra farra É a mesa farta Infartando a miséria E ainda que proíbam o esperancice Passei a imitar um redentor de sete anos Ao andar de bicicleta Jogando sorriso na banguela Descendo a ladeira da preguiça E ainda que se comemorem corpos tombados Hei de achar mais rainha o ventre que abriga a vida E ainda que até em fogo no pão E do circo restem migalhas Desafio Quem tocar meu pulso E fechando os olhos Não se confundir com o maracanã lotado em dia de final Com as ladeiras de Olinda em pleno carnaval Lembre-se Seu corpo Tua anarquia Seu espírito Um ato político Lembre-se Não existe fim Apenas novos começos Não existe tropeço Quando se alça voo Vem Esfera É nossa pupila Travestida de lua